Canal Forró do Norte, é só sucesso! A minha voz, você repara eu cantando, é a mesma voz de quando o meu reinado começou. Vamos de sucessão! Um, dois, três e... A minha mulher gritou! Barreto nunca fica bom, cachaceiro, cachaceiro, o carro que eu te dei parece mais um conteiro. Acorda pra cuspir, seu corpo do rapariguero. A minha mulher gritou, tu tá bebo, tu tá bebo, tu nunca fica bom, cachaceiro, cachaceiro, o carro que eu te dei parece mais um conteiro. Acorda pra cuspir, seu corpo do rapariguero. Ai, 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 o Neto é um tédio, se fosse pra ficar bom, tomava remédio. Ai, 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 o Neto é um tédio, se fosse pra ficar bom, tomava remédio. Ai, 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 o Neto é um tédio, se fosse pra ficar bom, tomava remédio. Ai, 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 o Neto é um tédio. Um, dois, três e... Olha que eu tô bebendo pinga, tomando cerveja, paqueira das gatas, escolhendo as presas. Fumando e dançando, fumando e dançando. Fumando e dançando, taxotinha é a banda, encostando nela, só não escolhendo. Eu disse, eu tô bebendo pinga, olha que tomando cerveja, paqueira das gatas, escolhendo as presas. Fumando e dançando, falhando MC é o história não, encostando nela. Quero ir pro forró, ir pra bagaceira, sexta, sábado e domingo e volto na segunda-feira. Quero ir pro forró, ir pra bagaceira, sexta, sábado e domingo e volto na segunda-feira. Vou pro forró, nem que seja de carona, passar a noite inteira agarrado pra minha dona. Vou pro forró, nem que seja de carona, passar a noite inteira agarrado pra minha dona. O meu forró é o melhor do Brasil, e minha carona é aquela do que eu peguei. O meu forró é a melhor do Brasil, e minha carona é... Se eu era analfabeta e vivia rapariga, aí fui pro forró e aprendia só letra. Eu era analfabeta e vivia rapariga, fui pro forró e aprendia só letra. Você com a Ica, o B com a Iba e o R e E. E vê no cabaré, cera, 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 e vê na bagaceira. E vê no cabaré, cera, 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 e vê na bagaceira. Um, dois, três, cinco, bruto todo dia, eu volto no comentário. E o pé de pano, eita, quando eu saio pro tra... Achata a mulher, e bota a pau, fulai! Eu só ia gostar tão bem, tenho que ver pra quê? Eu chego em casa, a geladeira cheia, bota tudo o que dá, e a mulher é sorridente. Se você acha que eu vou brigar com a mulher, pode falar o que quiser, é o melhor pra gente. Se o que eu ganho, a mal pra não se ver, não quero nem saber, interior de imóvel. E se o dia conhecer o Ricardão, aperta a sua mão. Não, meu pai, paga a minha, pula! Não quero ser doutor, nasci pra estudar, eu sou formado no meio da putaria, posto de gasolina e saio pra raparinha. Meu pai, paga a minha faculdade, não quero ser doutor, nasci pra estudar, eu sou formado no meio da putaria, no posto de gasolina e saio pra raparinha. Encontra com a moçada, tomar uma gelada Meu sol tá muito bom, e ainda mulherada Sou um playboy arretado, só que tá muito bom Carro turbinado Eu tava puxando o meu som Eu tava puxando o meu som Mas e os homens, vai! Eu tava puxando o meu som E os homens me parou Seu guarda deixa eu ir, que a banda já chegou Seu guarda deixa eu ir, que a banda já chegou A galera me espera, ela querendo dançar A mulherada tá louca, quer beijar na boca e não posso faltar A galera me espera, ela querendo dançar A mulherada tá louca, quer beijo Mergulhar No azul piscina Rua de pajussara Deixar o sol bater No meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar 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 No azul piscina Rua de pajussara E oi 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 Minha jogada partindo pra o mar Pra pescar, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió Eu vou zoar e beber Colocar um ava E levar a mulherada lá pro meu Vai, vai que é pra gente beber Mas e depois para a gada Parará, parará E depois para a gada Parará, parará Um, dois, um, dois, três Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba E não tem nada melhor Chate do bom é a banda Que não vou forró Quero que o mundo saiba E não tem nada melhor Vambora, vambora Tome forró, tome forró, tome forró Tome forró, vai Tome forró, tome forró E quanto mais sorró, melhor O Zamponeiro fazendo firi-firi O Zamponeiro toca no pacuquim E o Tiaguinho na base, tilim, tilim E o Jorginho, solta, 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 solta Zamboneiro fazendo firi, firi O Zabumeiro toca no Paco Cucu E o Tiaguinho mais bonita banda, vai meu velho E o Jorginho, bota pra descer ladrão, vai Porra só presta-se Se não for assim é ruim Porra só presta-se Um, dois, três e... E o Jorginho, solta, 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 solta Abra o som do bota-mala e bota a gata, vai Desce mais uma cerveja que o bicho vai Abra o som do bota-mala e bota a gata, patora Desce mais uma cerveja que o bicho vai Sai na frente, rapaz, na frente, rapaz Lá nessa vara toca todo mundo vai atrás Sai na frente, rapaz, na frente, rapaz Lá nessa vara toca todo mundo vai atrás Fique sabendo que a galera entoidou Nessa vara toca todo mundo grita Eu vi ela passar, eu vi Eu fiquei só Eu cheguei e comecei a ir lá A minha galera com braços no ar Jogando gelo pra ela me olhar Eu vi aquela menina passar Com um corpinho de se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando, eu vi Ela dançando, eu vi Fiquei só Jogando gelo Eu vi ela dançando, eu vi Ela passando, eu vi Fiquei só Vai lá, joga Tu vai, tu vai, tu vai Joga o gelinho Tu vai, vai Eu quero um beijinho Tu vai, vai Eu quero um alô Tu vai, tu vai, tu vai Joga o gelinho Tu vai, tu vai Eu quero um beijinho Tu vai, vai Eu quero um alô Valeu gente! Isso é chato, boa Para o seu paredão Olha que mana Pra ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada Ela não tá com nada Tchê, 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 tchê Ah, tiver pegada Eu vou mandar limar Pra lá que mana Pra ser boa Tem que ter pegada E não tiver pegada Ela não tá com nada Tem que ter pegada Pro povo dançar Senão Me pede pra namorar Eu já fico nervoso Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Pede pra namorar Eu já fico nervoso Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Me pede pra namorar Já fico nervoso Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Me pede pra namorar Já fico nervoso Namorar pra quê? E não vou cair nessa tal de lei seca, já contratei o motorista e o abessa Não vou cair nessa tal de lei seca, já contratei A sua mulher pra namorar Tem que ter categoria Mulher pra se casar E tem mulher pra putaria Mulher pra namorar Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar E tem mulher pra putaria Mulher de saia curta Só peça pra ficar A macharada olha Não dá pra confiar A posse no banheiro Que os outros quer pegar Por isso é que eu não penso